O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Fique com a gente e acompanhe as novidades da Universidade Federal do Paraná. Com o objetivo de otimizar os espaços da universidade, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca entregou essa semana as chaves de um dos andares do prédio da administração no Centro Politécnico para os cursos de Engenharia da Produção e Engenharia Ambiental. O processo envolveu um diálogo com as direções do setor. O setor de Tecnologia, que compreende oito cursos de Engenharia e o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, recebeu novas salas no último dia 19. O espaço corresponde ao terceiro andar do prédio de administração no Politécnico, que passará a ser ocupado inicialmente pelos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental, que ainda não tinham sedes próprias. O curso de Química do setor de Exatas é outro beneficiado. Ganhou dois laboratórios novos. Estamos sendo agraciados com o recebimento de um grande espaço físico, tanto no segundo andar quanto no terceiro andar, do prédio da administração, que agora passa a chamar-se Prédio da Tecnologia. Os 550 metros quadrados, divididos em 27 salas, eram utilizados pelo setor de Ciências Exatas até o início do ano. Elas servem agora para unificar gabinetes de professores e salas administrativas do setor de tecnologia, antes espalhados por vários locais do Centro Politécnico. A entrega de chaves foi fruto de um processo amplo e democrático de diálogo com as direções de setor envolvidas, com a intenção de otimizar os espaços na UFPR. Não são todas as controvérsias que estão resolvidas. Existem espaços aqui desse prédio da administração sobre os quais nós vamos continuar dialogando, mas creio que nós resolvemos cerca de 70% do tamanho do problema. Foi uma solução que todos iram ganhando, quer o Departamento de Química das Exatas, quer as engenharias aqui da tecnologia, e acho que valeu a pena apostar no diálogo e no entendimento. O espaço passará por um curto processo de reparos e em breve já poderá ser utilizado pelo setor de tecnologia. O reitor da gestão 2008-2016, Zakiaki, o sobrinho, recebeu uma homenagem da UFPR nessa semana. Confira. A sala dos conselhos da UFPR ganhou mais um retrato na galeria de reitores. Essa é uma maneira de eternizar o trabalho daquele que foi o 15º reitor da UFPR e trabalhou durante o centenário da instituição. Zakiaki, o sobrinho, falou da gratidão, da honra e da alegria em integrar essa parede, que conta passo a passo a história da gestão da universidade. O atual reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, reconheceu em seu discurso a importância e a contribuição de Zaki e de seu vice, Rogério Molinari, nesses oito anos de mandato. O Conselho Universitário da UFPR aprovou por unanimidade em sessão, nessa semana, uma nota da reitoria pela democracia do país. O documento faz uma análise do cenário político atual, reforça a necessidade de posicionamentos éticos por parte dos nossos dirigentes e destaca a importância e a força do poder que emana do povo. A nota completa você confere no portal da universidade. Também em reunião do Conselho, essa semana, foi aprovado o parecer que cria o Museu do Percurso. Confira a reportagem. O parecer foi feito pela professora Vera Karan de Schwery, com a mediação da Comissão da Verdade Estadual. A proposta prevê que, além da recolocação do busto do professor Flávio Suplicy de Lacerda, seja criado um museu a céu aberto. O encaminhamento do voto da professora Vera, que é o encaminhamento da mesa, é que a recolocação do busto seja enquadrado não nessa discussão da disputa da memória, meramente, ou pura e simplesmente, mas sim uma moldura muito mais ampla, Onde teremos um museu de percurso em que haverá o busto do professor Flávio Suplicy de Lacerda, nosso ex-reitor, mas também de Vera Neto. Também relembrando ou rememorando a repressão dos porões das prisões da polícia. Também a resistência estudantil no cerco da polícia. O projeto foi aprovado em unanimidade pelos 51 membros do Conselho Universitário. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo, destacou que a votação demonstra um momento histórico para a universidade. Então, por unanimidade de votos, fica acolhido o voto da professora Vera Karen Tuei, e eu gostaria de me permitir registrar, nesse conselho, que nós tomamos uma decisão histórica. Para quem acompanhava esse conselho nesse debate, nos dois últimos anos, isso de fato parecia um nó absolutamente insolúvel. A universidade, nesse momento histórico, está dizendo para a sociedade que não ignora o seu passado, que não esquece o seu passado, que se debruça sobre as páginas da sua história, inclusive aquelas páginas que foram coladas ou apagadas, que, portanto, tem um compromisso com a sua memória, seja bem ou ruim, do seu passado. A nossa universidade diz para a sociedade que esse é um grande espaço democrático de discussão madura, que aqui é o lugar da liberdade e que nós somos capazes, como autoridade democrática, de chegar numa unidade dentro da imensa pluralidade da nossa universidade. Eu realmente quero registrar isso como um momento histórico da nossa instituição, num tema que estava sendo acompanhado de perto por instituições da sociedade civil, pela imprensa, e que hoje, por unanimidade, tivemos a maturidade de chegar a um consenso absoluto. Muito obrigado a todos aqui do conselho, então, por isso. Chegou a hora de saber como fica a previsão para esse final, de sexta-feira para sábado e também para domingo. Tem tempo para todos os gostos. O tempo permanece estável em boa parte do estado, mas na porção sul há possibilidade de temporal. Nas outras regiões do Paraná, grande variação de temperatura e sol. No norte, as temperaturas podem chegar a quase 30 graus. Jandaia do Sul registra sol e 28 graus. Essa também será a máxima de Pontal do Paraná e Palotina. No sábado, o tempo fica nublado na capital e no litoral do estado. Em Pontal, os termômetros ficam entre 20 e 25 graus. Curitiba terá chuva no domingo. A mínima fica em 15 graus. Palotina e Toledo também terão tempo chuvoso. O Semear Conhecimento é um encontro que será realizado este final de semana no campus botânico aqui da UFPR. No evento acontecerão oficinas, feiras e um lanche comunitário com produtos naturais. Neste sábado, dia 27 de maio, vai acontecer a quarta edição do Semear Conhecimento aqui no campus botânico da UFPR. Este é um evento para compartilhar informações sobre cultivo de hortaliças, sobre ervas medicinais e também aprender receitas naturais. É um evento que faz parte das atividades do projeto de extensão do Horto Agroflorestal Sabores e Saberes, da professora Rosimeire Gaspar. E é com ela que eu converso agora. Olá, professora. O que vai acontecer no evento Semear Conhecimento? Neste evento, a gente vai ter algumas coisas diferentes dos anteriores. Teremos oficinas, oficinas onde vão ser introduzidos alguns cursos, como minhocultura, crochê com uso de retalhos de camiseta usada e muitos outros cursos. E, além disso, a gente vai ter uma feira onde as pessoas trarão seus produtos alimentícios ou artesanatos para comercializar. E teremos também a feira do desapego, onde as pessoas, para estimular um baixo consumo, como as pessoas que têm alguma coisa em casa e não querem mais, por algum motivo, podem vender, trocar ou doar. Além disso, nesse Semear Conhecimento, a gente faz uma troca de sementes de mudas. Então, as pessoas trazem sementes de várias espécies para vários usos alimentícios, medicinais, às vezes até ornamentais também, e mudas também. Então, é uma troca de todo tipo de propágulo que a gente possa utilizar. No evento, a gente vai ter um curso, uma oficina específica só sobre as panques, que são as plantas alimentícias não convencionais ou plantas tradicionais. Então, vamos falar um pouco sobre elas nessa oficina e demonstrar para quem não conhece, e vão ter mudas de sementes para as pessoas puderem levar para casa e replicar essas mudas. Aqui eu tenho algumas... Essa aqui é a capuchinha, é uma flor comestível. Além de ser uma flor comestível, a folha e o fruto dela também é comestível. É uma planta medicinal e também considerada punk. Obrigada, professora, pela entrevista. Importante repetir que o Semear Conhecimento é um evento gratuito, então todos podem participar, até aqueles que não tiverem uma muda ou sementes para trazer. Ele vai acontecer aqui no Horto Agroflorestal do Campus Botânico da UFPR. Para saber mais informações, é só procurar no site da Fundação Cultural de Curitiba, que é a parceira do evento, ou também na página do Facebook, Horto Agroflorestal Sabores e Saberes, ou no grupo do Semear Conhecimento. Maria Fernanda Mileschi para o UFPR Notícias. Nove anos atrás, a UFPR foi pioneira no processo de democratização do ensino superior. Foi a primeira universidade pública do país a instituir sistema de cotas, antes mesmo da criação da lei. Quase uma década depois, a ampliação do acesso aos cursos de graduação para estudantes do ensino público e afrodescendentes é uma realidade. Agora é a vez dos programas de pós-graduação. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR anuncia o curso de formação pré-acadêmica Afirmação na Pós-UFPR. O objetivo é ampliar as condições de ingresso de negras e negros, de pessoas com deficiência, surdos e surdas, outras populações minoritárias em programas de pós-graduação acadêmicos. E com isso, ampliar a diversidade entre mestres e doutores. O curso incluirá módulos de metodologia de pesquisa, de línguas estrangeiras e também de produção textual, com oficinas, práticas de elaboração e um projeto de pesquisa com o objetivo também de auxiliar candidatos e candidatas da pós-graduação a prepararem seus próprios projetos. A aula inaugural vai ser realizada nesse sábado, no dia 27, no Amfiteatro 100, no prédio Dom Pedro I da Reitoria. Mais informações, você confere, você pede pelo e-mail neab.ufpr.gmail.com. Bom, e já que a gente está falando de eventos, aí vão algumas sugestões de programação para o final de semana. Acompanhe agora as dicas na nossa Agenda Cultural. Para aqueles que desejam começar o fim de semana com um evento imperdível, acontece nesta sexta-feira o concerto de lançamento do livro Marinas. A obra traz partituras para piano do diretor artístico da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná, o maestro Harry Crown. A apresentação acontece na Capela Santa Maria, que fica no centro de Curitiba, às 8 horas da noite. Acontece também, neste sábado, a quarta edição do Café Filosófico, promovido pela Casa do Estudante Universitário do Paraná. A convidada para o debate é a Maggie Hayara de Gomes de Oliveira, a primeira travesti negra a obter título de doutora pela UFTR. O assunto da conversa é a representatividade negra e LGBT na educação, tema da tese de doutorado dela. O evento começa às duas e meia da tarde e a entrada é gratuita. A luta cotidiana das mulheres latino-americanas é tema da peça Para Não Morrer, protagonizada por Nena Inoue. O espetáculo fez parte do Festival de Curitiba e agora volta à capital para retomar temáticas femininas e feministas. A peça permanece em cartaz até dia 6 de junho, no Avelola Espaço de Criação. A entrada é gratuita, mas o público é convidado a contribuir com qualquer valor. Uma novidade para os curitibanos é o desfile de bolhas de sabão, que acontece neste domingo no bairro São Francisco. A passeata começa às 3 da tarde e vai acontecer simultaneamente em mais de 100 cidades do mundo todo. É a primeira vez que acontece no Brasil e o evento promete celebrar a felicidade. A participação é gratuita, mas são aceitas doações de alimentos não perecíveis. Espero que tenham gostado das dicas. Um bom fim de semana para todos! Sexta-feira já é tradição. A revelação da foto da semana da campanha Valoriza o SPR. Essa daí que você vai ver, é bem, ela mostra o que está chegando. O inverno, aquele friozinho pela manhã, bastante neblina. Mas o Matheus Sakaguchi não teve preguiça. Estava cedinho na universidade e registrou aí esse momento. E nós ficamos por aqui. Vale lembrar que estamos 24 horas por dia no site tv.fpr.br. Acompanhe a nossa programação também pelo YouTube. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!